e aí amigos do canal e fazer um vídeo para vocês mostrando aonde colocar os pão para crescer então eu coloquei aqui dentro do carro meu carro tá no sol faz uma hora e pouco que ele tá no pão aqui ó olha o tamanho então já tá na hora de assar então aqui tá bem quente aqui dentro do carro né que tá no sol e dá uma dica para vocês aí né o dia que precisar botar um pão aí a gente amassa o pão não sabe onde colocar para crescer então eu coloquei dentro do carro aqui mas também vai um alerta né se você usa perfume forte não coloca né porque pode amassa pegar o cheiro né você bota perfume no carro perfume forte aí vai acabar o cheirinho que chama né vai acabar talvez passando para o pão para massa né não sei mas pode acontecer né e também vai um alerta ele não esqueça de tirar os pão e sair com o carro andando né daí vai dar um baita de um problema então é aí está uma dica colocar os pão dentro do carro para crescer cresce rapidamente ela é bem quente aqui dentro carta no sol se você está nessa situação então aí vai o conselho é inscreve no canal deixa seu like e até o próximo vídeo